Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal, vamos o Vasco! É, pessoal, daqui a pouco o Vascão vai enfrentar a Chapecoense em São Januário. Vamos falar bastante dessa partida que promete aí ter a estreia do atacante Alex Teixeira. Finalmente o melhor reforço aí da temporada do Vasco vai entrar em campo. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui da chegada do Bruno Tubarão, como que está a negociação do Vasco com o jogador, a saída de mais um jogador do Vasco. E o Raniel já teria comunicado o Santos o desejo de permanecer no Vasco, hein? Vamos falar desse assunto, mas antes de começar o vídeo deixa o likezão aí pra fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal, ficar sempre por dentro das notícias e novidades do nosso Vascão, hein? Lembrando a galera que assim que acabar o jogo aí, vai ao Chapecoense, tempo ao jogo aqui no nosso canal, já se inscreve aí, já deixa o like pra fortalecer, ativa o sininho aí pra você não perder nada, hein? Ficar sempre por dentro de tudo. Valeu demais a galera que tá se inscrevendo aí todos os dias aqui no nosso canal, vamos aí em busca de 180 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar a Chapecoense daqui a pouco em São Januário, às 4 horas da tarde, jogo que terá transmissão da Rede Globo pra alguns estados do Brasil, também aí o Esporte TV e o Premier Clubs. O Vasco está na segunda colocação hoje da Série B, tenta vencer pra se aproximar mais do líder da competição e também se afastar o máximo possível de pontos do quinto colocado, né? Hoje o Vasco está na segunda colocação com 38 pontos, está atualmente a 8 pontos do líder da competição, Cruzeiro, e está a 6 pontos somente aí do quinto colocado, a Tom Benz, que vem aí na quinta posição com 32 pontos. Vale ressaltar que o Bahia e o Grêmio seguem na cola do Vasco, ambos com 37 pontos. Extremamente importante o Vasco vencer o jogo hoje, né? O Vasco vai abrir a rodada aí e a gente espera uma boa vitória do Vasco. O Vasco após essa partida contra a Chapecoense só volta a jogar no próximo dia 9 de agosto contra a Ponte Preta, fora de casa. Até lá, se Deus quiser, a gente já vai ter tido uma solução quanto à questão da SAF, já que a Assembleia Geral, a votação na AGR, o sócio torcedor do Vasco deverá voltar no próximo dia 7 de agosto para decidir se vai aprovar ou não a vinda dos norte-americanos, a venda do Vasco, 70% do futebol do Vasco aí, para a 777 Partens, que vai bancar 700 milhões de reais. Mas a gente espera que o Vasco esteja bem focado hoje, que o Vasco faça como fez no jogo contra o CRB, consiga amassar o adversário e mostrar o seu campo domínio em São Januário. O Vasco tem sempre que confirmar o seu favoritismo quando joga em São Januário. Vamos ter jogos complicados nesse segundo turno. Como eu já falei em alguns vídeos, né, todos esses adversários diretos do Vasco vão ser todos esses jogos fora de casa, Cruzeiro, Grêmio, Esporte, Bahia, todos esses times o Vasco vai enfrentar fora de casa e a gente espera que o Vasco consiga pontuar o máximo possível quando joga em São Januário, para não correr sérios riscos de permanecer na Série B nessa temporada. Mas para o jogo de hoje vamos ter aí a grande novidade, cara. O torcedor vascaíno não estava aguentando mais a espera aí para ver o Alex Teixeira como titular do Vasco, fazendo a sua estreia como novo jogador do Vasco novamente. Cara, o cara está de volta sem dúvida nenhuma para arrebentar e acabar com o jogo hoje e ajudar o Vasco a vencer, né. Hoje o provável time do Vasco deverá ser o goleiro Thiago Rodrigues, Léo Matos na lateral direita, a zaga com o Quinteiro, o Anderson Conceição, a lateral esquerda com o Edmar, que vai ter agora a partir da semana que vem a sombra aí do Paulo Vitor, que inclusive já vai estar no estádio hoje em São Januário, acompanhando aí os seus novos companheiros e torcendo, lógico, por uma vitória do Vasco. No meio-campo, Yuri Lara, Andrei Santos, na criação nosso camisa 10, Nenê, o ataque aí, a grande novidade, Alex Teixeira entrando no lugar do Gabriel Peck, Figueiredo e também o Raniel, artilheiro do Vasco. Esse será o provável Vasco que entrará em campo. Caso o Alex Teixeira não saia começando a partida, o Gabriel Peck deverá continuar normalmente aí como titular. Mas a grande expectativa realmente é que o Alex Teixeira seja titular do Vasco. todas as fontes aí confirmam que o Alex Teixeira deverá ser titular do Vasco. A gente espera que ele entre bem hoje e faça aí jus à contratação, ao que o torcedor espera. Na minha opinião, hoje vai ser 3x0 o Vasco, dois gols do Alex Teixeira e um gol do Raniel, artilheiro do Vasco. O Vasco vai passar bem pela Chapecoense. Deixem nos comentários qual o seu palpite, o que você espera para essa partida. Como eu falei, o Vasco precisa de todas as maneiras vencer esse jogo, porque só vai voltar a jogar daqui alguns dias e precisa se manter bem dentro do G4. Em caso de derrota, pode ser que o Vasco vá parar na quarta colocação. Bom, pessoal, agora vamos falar de saídas e chegadas de jogadores. E também um jogador que já está no Vasco e quer permanecer para a próxima temporada. O atacante Raniel já teria notificado o Santos um desejo de permanecer no Vasco para a próxima temporada. O jogador somente está emprestado pelo Clube Paulista até o final dessa temporada junto ao Vasco. E ele, através dos seus empresários, já teriam entrado em contato com o Santos para tratar dessa permanência na colina. A gente ainda não sabe se a 777 Partners vai manter o interesse no Raniel, se vai ter o interesse na continuidade do atacante para a próxima temporada. Um jogador bem questionado por todos nós, torcedores vascaínos. Já critiquei bastante o Raniel, mas não tem como a gente ir contra os números do atleta. Ele é o artilheiro do Vasco na temporada e está fazendo gol todo o jogo praticamente. O jogador se reencontrou no futebol vestindo a camisa do Vasco e parece que vem demonstrando gratidão em querer permanecer no clube. Só que a partir do ano que vem o sarrafo do Vasco vai aumentar. O Vasco vai contratar jogadores de peso com a 777 Partners. A gente espera um elenco muito mais recheado, um elenco mais qualificado para o Vasco fazer bonito na Série A do Campeonato Brasileiro e lutar, lógico, pelo título. Que é isso que o torcedor espera. A gente não está aqui apoiando a SAF à toa. A gente quer ver um Vasco vencedor, um Vasco que vai lutar literalmente pelo título juntamente com o Palmeiras, com o nosso maior rival, com a Mulambada e também com o Atlético Mineiro que são hoje o top 3 do Brasil. O Vasco precisa se encaixar nesse grupo e lutar por todas as frentes, lutar por títulos e somente trazendo jogadores de qualidade. A gente vai conseguir conquistar um título desse e, lógico, também um time bem treinado. Deixa aí nos comentários, torcedor vascaíno, se você acha uma boa o Raniel permanecer no Vasco para a temporada de 2023. Quem não deve permanecer no Vasco, inclusive, já deve estar de saída do clube, é o atacante John Sanches. O contrato de empréstimo do jogador que veio do Independiente Del Valle para o Vasco se encerrou ontem e o Vasco, obviamente, não tratou dessa renovação e ele deverá deixar o nosso clube aí, o Vasco deverá informar oficialmente a saída do John Sanches aí nos próximos dias. O Vasco foi pouquíssimo aproveitado pelo Vasco, né? Vai ser devolvido ao seu clube Independiente Del Valle do Equador. O Vasco segue também tentando a contratação de reforço para a temporada. Ainda não fechou com o atacante Gustavo Maia. Está com negociações muito avançadas, só que ainda faltam alguns detalhes. Os empresários do jogador não confirmaram o acerto e a gente fica aqui no aguardo se o Vasco vai ter interesse ou não na contratação desse jogador. Fato é de que o Vasco está tentando avançar com o atacante Bruno Tubarão que revelou um desejo de jogar no Vasco. O atleta teria demonstrado um forte interesse em vir defender as cores do Vasco já que ele está sendo pouquíssimo aproveitado no Red Bull Bragantino. Só que o Vasco vem encontrando dificuldades na negociação com o próprio clube, com o Bragantino. A gente fica aqui no aguardo se vai ter um desfecho positivo à chegada do atacante Bruno Tubarão. Jogador que perdeu muito espaço no Clube Paulista nessa temporada. O ano passado ele jogou mais, só que teve uma lesão muito grave. Acabou ficando de fora por alguns meses. Retornou, só que aí perdeu totalmente o espaço no time. E sequer às vezes vem sendo relacionado para os jogos do Red Bull Bragantino. E agora pode ser que ele venha parar no Vasco. É um jogador literalmente de Série B. Não tem como aqui a gente cobrar que o jogador seja um craque de bola porque o Vasco hoje não tem dinheiro. Porque ainda o Vasco não sabe se vai conseguir contratar jogadores a tempo antes do fechamento da janela assim que o time for negociado com as 777 partners. E por isso o Vasco está indo ao mercado contratando esses jogadores que não são jogadores que o torcedor gostaria de ver. Mas é o que o Vasco tem condições de contratar hoje. Infelizmente, essa é a situação do Vasco. E tanto Gustavo Maia e Bruno Tubarão podem reforçar o Vasco aí nos próximos dias. Deixa aí nos comentários se te agrada a chegada do atacante Bruno Tubarão que já revelou o desejo de vestir a nossa camisa. Bom pessoal, isso é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like para fortalecer. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Lembrando mais uma vez a galera que vai ter pós-jogo aqui no nosso canal. Se inscreve aí para você não perder nada. E tamo junto. Saudações vai se cair na todos. Comenta aí embaixo e explode comentários qual o seu palpite para Vasco e Chapecoense. 3x0 o Vascão hoje. Dois gols do Alex Teixeira e um do Raniel. Vamos comemorar demais. É isso aí pessoal. Tamo junto. Forte abraço.